Hoje o Nando vai te ensinar aqui como fazer arroz soltinho, super gostoso, sem enrolação, super fácil, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então clica aí no gostei que me ajuda bastante na divulgação aqui do canal e partiu receita. Pra fazer esse arroz soltinho, a primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma panela um fio de azeite ou de óleo, o suficiente pra fritar meia cebola, aí você vai cortar a cebola em cubinhos bem pequenos. Colocou o azeite, colocou a cebola, você vai ligar o fogo médio e vai ficar mexendo até a cebola dourar. A cebola ficou levemente douradinha, começou a fritar, você vai acrescentar um dente de alho amassado. Agora aqui é muito importante que você adicione o alho só depois que a cebola estiver douradinha, porque o alho ele frita bem mais rápido que a cebola e se você coloca ele antes, ele vai acabar queimando. Aí quando você colocar o alho, você vai continuar mexendo por alguns segundos, porque o alho realmente ele doura bem mais rápido. E logo em seguida, quando fritar o alho, você vai acrescentar uma xícara de arroz. Vai colocar também uma colher de chá de sal. Pra essa quantidade de arroz, uma colher de chá é o suficiente. Vai misturar, dá uma refogada no arroz. Aqui também é bem rápido, tipo uns 10 segundos. Deu uma mexida no arroz, você vai acrescentar duas xícaras de água quente. Gente, pra cada uma xícara de arroz, você coloca duas xícaras de água. Dá só uma leve misturada aqui. Você não pode ficar mexendo muito. Misturou. Deixa eu dar uma limpada aqui na espátula, na água mesmo. Pronto. Você vai meio que tampar a panela, não vai tampar 100% não. Vou deixar assim. No preparo desse arroz, eu estou utilizando o arroz parbolizado e eu vou explicar pra vocês o porquê. O arroz integral é o que eu mais uso aqui em casa, porque ele é rico em nutrientes, tem vitaminas, fibras. Ele é melhor pra saúde. Já o arroz parbolizado, ele perde aquela casquinha, mas ele continua com algumas vitaminas e nutrientes. Já o arroz branco, ele sofre um processo onde ele perde a fibra, ele perde os nutrientes, perde vitamina. Ele, vamos dizer que é um arroz que é mais uma bombinha de carboidrato. Pra essa receita aqui, você pode substituir o arroz parbolizado pelo arroz branco, que ele vai ficar soltinho e vai super dar certo. Aí você tem que seguir a risca e se prepara o que Nando ensinou pra vocês. Dando a refogada no arroz. Caso você vá fazer um arroz integral, não frite o arroz. Você não pode dar essa refogada no arroz, porque ele tem a fibra, a casquinha. E se você fizer isso, meio que vai dar uma selada no arroz e ele vai ficar duro por dentro. Tem muita gente que não gosta de um arroz integral, porque ele fica duro por dentro, porque dessa fritada no arroz. E o arroz branco, você tem que dar essa fritada pra selar o amido e não virar uma papa e ele não grudar um arroz no outro. E o arroz parbolizado tá no meio termo. Se você não fritar, ele vai dar certo. Se você fritar, ele vai dar certo também. Então é só você seguir a risca, a dica que o Nando tá dando aqui, que super dá certo e o seu arroz vai ficar soltinho e gostoso. E se você estiver gostando dessa receita, não esquece, se inscreve aí no canal. Eu vou te convidar a se inscrever no canal se você for novo ou novo aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder as próximas receitas, tá bom? Meus amores, pelo amor de Deus, não abandone o seu arroz na panela não pra ele não queimar. Aqui ó, no meu caso passou exatamente 20 minutos, o arroz já tá um pouco sequinho. Eu vou verificar se ele realmente secou. Aí com a colher, você abre um pouco de espaço. Se não tiver um caldinho na parte de baixo, é porque ele já está bom. Aqui no meu caso tá perfeito. Vou desligar o fogo e vou deixar ele destampado um pouquinho pra sair o vapor. O arroz ficou soltinho, sequinho, gostosão. Eu vou te dar uma dica aí ó. Caso você queira o arroz com um aspecto mais amareladinho ou então mais vermelhadinho, você pode colocar uma colher de chá de colorau ou meia colher de chá de açafrão. Fica a seu critério. Mas você vai colocar quando ainda tiver água no arroz. Depois de você colocar a água, você coloca o açafrão ou o colorau. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa receita. E se você gostou, aqui no canal eu já fiz feijão, já fiz frango, já fiz macarrão, já fiz várias receitas simples e tem uma playlist de receitas simples e eu vou deixar aqui no card, aqui em cima e também na descrição do vídeo, tá bom? Beijos na pontinha do nariz, compartilha esse vídeo que ajuda bastante o Nando e mete o dedo no like. Fui, até o próximo episódio. Tchau!